Salve rapaziada do canal beleza? Hoje vou mostrar uma garagem com paixão de quadradeira raiz. Vamos embora! Se inscreva no canal. 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 Vai dizer que é baiano, que é o original, né? Eu vou deixar ele comprar o carro tanto de detalhe, né, cara? O carro, tipo, preço bom é pro cantar, essa estrutura é boa. Você viu o interno dele, né, cara? Vamos lá, vou mostrar o interno aí. Olha a portinha de geladeira, cara. Olha aí. Filhozinho, cara. Os alojinhos. Esse não tem full-tech, né? Não, esse é carburado mesmo. Carburado feito em casa, hein? Olha lá, viu só. Quantos dias pra fazer o kit padaria na casa, hein? Olha só, cara. Pegando firme, né? Pegando firme. Pegando firme. Vou colocar o contato aqui embaixo, hein, quem quiser turbinar o carro. Aqui, ó. Como ensinar a turbinar. É legal que ele tem as bananinhas, né, que é essa parte saliente aqui do para-choque. Isso aqui é milha ou neblina, esse redondinho aqui em cima? É, milha, né? Milha. Cara, difícil achar isso aqui no carro já original. O motor fica simples, não tem nada. Gastei pouquíssimo aqui. Eu... Eu não monto o carro pra não estar arrancado, nada. O corpo que eu monto o carro pra me dar uma volta. Um lazerzinho, né? Um lazer. Eu vou no máximo que posso com o GTI, com o Jetta. Mas vão jogar um respeitado só pra dar uma subida dentro dos caras. Mas fala aí com esse carro, com qual carro que você andou junto? Ah, caralho, o Jetta, o Golf GTI, esses aí, eu já... Já levou. Eu levei vários já, vários. Mas fala um forte aí. O esporte Kayaban, né? Kayaban, acho que ele tem 16, 300 cavalos. Olha ele. Ele vem numa reta ali, na Raposa. Andou junto. Então, claro que se tivesse mais um forte, eu acho. Mas ele acelerou junto em 2015, que era o que dava pista. Então, o cara colocou na hora pra passar, não conseguiu. Quarta. A gente precisou dar uma retomada de terceira, o cara buscou de terceira. Aí, na hora que deu a potência no carro total de quarta, que ganha a pressão total, tá com os dois e um, três e dois, viram de final o carro. A turbina pequenininha, cara. Só que tá dando tudo. Sim. Tá dando tudo. Tem que uma hora, já faz um saco essa turbina aqui, não tem nem pra fazer isso. Mas eu deixo que... Só que eu tenho quebrado na família. Ah, sim. Na hora que der o palco, tem que eu não aguardar pra retornar. Com 50, um pouco maior. Não sei o que você tem que fazer. Cara, ali quarta, o dozão foi abrir um pouquinho no carro assim mesmo. Então, tem a esposa do carro. Então, em 2015, aí já tá bom o espaço de acelerar aqui, hein? Sorte minha também que não arranha o carro, mas eu vejo ele assumindo a frente depois. Não dá pra... Olha, isso que você fez em casa, dá pra dar umas brincadas da hora, hein? Não dá pra caramba. Só não vou comigo, né? Você viu? O carro tá forte demais. Tá mais forte que essa veia, hein? Ah, se o cara, que ele teve esse instrumento que ele fez ali, sei lá, gastou uns 15 minutos pra ele não tornar a aplicar. Se ele que eu trouxe comigo pra esse gol, ele ia dar uma palma pra o meu. Que ele falou que... Ele tinha comentado que ralou o Jetta com os três carros na frente, dois só. Esse aqui, só a minha na frente do Jetta, hein? O que ele falou, né, que ele falou, né, que ele falou, né, que ele deu uma aceleradinha com o Jetta e que ele levava. Esse aqui, ele era mais fácil. E... Tá hoje não, cara, mas ele falou. 1.8, você fez com a gente fica só, abriu 0.50 tudo, virou pequeno novo também, 0.25. Turbininha 42, 48, tamanho, da antiga ainda, não tem nenhum refluxo. Dá pra ver. É. Como eu não ando muito com o carro, o carro fica mais parado, tem até com a bateria ali, ó. A bateria tá ali, eu tirei pra não gastar, pra guardar ali. Agora tá brincando com a Saveiro, né, esqueceu do golzão, hein? Deixa o golzão aí, ó. Que é poupança, né? Esse carro tá garantido, hein? É, conhecimento pra... Praticamente todo original, tem o que? O cabo de vela modificado aqui, a parte aqui onde você instalou o kit. É a direção do E.I. É a direção do E.I. Tá com o dosador, né? Tudo com a mão de 9 polegadas eu coloquei. Dosador, retorno. Uma coisa simples e... E útil, né? Tá bem firme o carro, bem regulado. Foi difícil configurar esse carburador aí, cara. O carburador é gostado, né? Vim e mexe na UBOzinho. Mas é, tá tudo modificado. A agulha do carburador tá escrupada pra entrar muito combustível. Tá toda uma bomba de combustível de 12 bar. Tá jorrando mesmo, ó. Certo. É que se gastou em torno de quanto? Só de peça. Você mesmo, a mão de obra foi sua, mas de peça foi quanto? Foi barato, cara. Porque eu coloquei tudo atrás no kit usado. Com uma turbina boa, usado. Comprei novo. Embreagem, foi nova. A bomba foi nova de combustível, porque é uma coisa que dá pra ficar riscando com a outra velha, né? Pisado. Pode dar falta, né, irmão? Ah, então. Dá falta, né? Você já viu, né? O que foi mais caro, eu coloquei aí, foi uma ODGzinha de wideband pra acertar a mistura. Que se acertar a mistura, é febra na hora, né, o carro. Tem que ter monitoramento no carro, né? Tem que ter monitoramento no wideband aí. Mas... Eu vou colocar no rolo esse carro aqui, cara. Esse carro, eu quero colocar no rolo pra ver qual que o trabalho dá. Eu sei que vai ser uma surpresa até pro pessoal lá, viu? E trabalho com isso aí, porque tá muito forte esse carro. Pouco investimento, pra ser acho que 3, 4 mil, 4 mil reais de peça aí. Um de obra já, você mesmo fez na casa aqui. Abriu o motor pra conferir como é que tá o desgaste do cilindro. Tá até brulido, cara. Tinha acabado de ser feito esse motor aí, o antigo Zantipal pra mim mesmo. Tua cor original. E o selado, tá? Ó, tem um adesivo aqui, ó. Dá pra ver legal. Ó, tem um adesivo. É um adesivo da Autolatina aqui também. Os meujinha, tudo original. Tudo original, não tem 30 nem nem 12. Tinha enjoado com esse carro, hein? É baixo, isso aí embaixo. Olha isso, liso, liso. Ah, a gente falou que a gente vai atrás colocar o prato. O prato é um bomzinho mesmo, né? Se o gol, se o gol GTS, se você pegar tudo, ele envergar, tudo zoado, não vale nada. É verdade. Se você for atrás, tem uns colegas que quer atrás dos GTS, vai valorizar, mas se não tiver inteiro assim, não valoriza. Não valoriza. Não, você tem que gastar muita grana. Eu hoje em dia, faria aqui inteiro, tá um absurdo. Qualquer coisa que você vai gastar aí, você vai pedir para o... Faz um orçamento para mim aqui, pintar a porta e o Paraná, você tá pedindo 700 pau. E ainda tem risco de não ficar bom, né? Eu acho que hoje compensa que vai ficar com o carro que você pega inteiro. A gente separa um pouquinho mais esse carro. E vai fazer uma grana, né, esse carro aqui, hein? É, valoriza. Já tá valendo, né? Já tá melhor que bolsa de valores, hein? Quem quiser investir, investe em 5 ao quadrado, em Saveiro aqui, ó. É o futuro, hein? Saveiro também vai valorizar. Esse carro tá pedindo 5, 6 mil acima da tabela, quando tá... Que estado bom, né? Quem vai de pavela em Saveiro aí, dessas aí, nós temos que ir pra trabalhar. É bem isso. A gente tá tudo envergada já, pra você ver que fica errado. Foi uma chada, hein, cara, essa Saveiro, hein, ó. É, tá bom. Imagina o quanto o cara não gastou com essa Saveiro aqui, o cara entregou pro seu carro sem... Sem vazamento nenhum, tá liso o carro, não tem nada. Só pegar e andar. Só a parte estética aqui, coisa de painel, como você mesmo disse, né? Cada pecinha desse painel é fácil de mexer, né? Que é o G3, você desencaixa. É por parte, né? Só a parte de cima aqui inteira isso. Você mesmo faz... Imagina, você que monta kit turbo na casa, isso aqui é fichinha. É, então falta só o tempo, né? Tempo aí com paciência. Verdade, hein? É barato mesmo. Acho que tem uma moldura ali que tá trincada ali pra trocar, ou é o quê? Na casa dos 30, 40 reais aí. Procura o originalzinho pra colocar ali, né? Que é uma moldura que o cara furou pra plantar a Futec, que ficava ali antes. É isso, verdade, hein? A porta que ele colocou da G4, pra mim não tá legal aí, de TG3, tá meio ruim de abrir por dentro. Detalhes! Detalhe que é fácil pra arrumar aqui, né? Os banquinhos zerados também, o cara entregou o carro novo. Praticamente o cara montou o carro e passou pra você e curtiu o carro. Ele não curtiu muito o carro, não. O cara não é com um tiro de pressão, 53 anos. O tiozinho já falou que tava ótimo, ele tava andando até demais, né? Eu tô dando uma volta no carro, eu falei, meu Deus do céu, ele vai dar uma volta no GTS e o cara vai furtar. O cara vai menstruar no banco. Pesadezinha, hein? Tem que achar cara assim, né? Pra gente comprar carro, você não sei. É difícil, hein? Fala aí, fala aí, quanto você pagou nesse carro aqui? Ninguém acredita no vídeo aí. É segredo. Segredo, né? Ó, quem quiser comprar sabeiro, dá pra dar uma insistida aqui embaixo, a gente manda o telefone aqui, ó. Quem sabe ele não vende esse GTS aqui, ó. Tudo tem seu preço, fala aí. É. Não, tá. Deixa aí. Alguém deu, não. Deixa. Um baguninho. E outra, meu, ele não mencionou aqui, mas teve um gol antes desse que ele pegou inteiro e passou, cara. Fala aí, conta aí. Sério, né? Por que que você fez essa cagada de você passar o quadradinho que tava filezinho, cara? Então, na verdade foi assim, eu queria sair dessa vida, né? Desde os 19 anos eu tenho carro turbo, mesmo. Eu queria largar a mão um pouco, porque dá trabalho, perde tempo, né, meu? A mulher fica na orelha depois que você casa, tem o filho. Queria fazer dois anos, então fica na orelha, né? Fala, tu dá uma mexer com o carro, sai do lado, sei lá, sei lá, sei lá o que quiser. Falei, vou comprar um carro pra mim ficar suave. Vou comprar um carro mais tranquilo do que ele. Suave aqui, ó. Olha lá, pessoal, suave. Turbão. Eu tava com o gol GTS, né? Só que era 1.8, o carnelzinho marcava 220. Tava inteirinho. Depois você manda no... Coloca no vídeo o pedaço do outro gol aí. Sim. Tá pra fazer, né? A hora que a gente coloca aqui no meio. 1, 2, 3, esse gol aí, ó. Então, aí, você viu? Da hora o golzinho, né? É top, mano. A linchada que ele dava, hein, meu? Forte, né? Aí, cara, eu vendi o gol, mesmo dia que eu cliquei, faz uns 3, 4 anos. O carro tava inteiro. Eu acho que a pintura tava original do que ele gravava. Não achei no lugar que ele pintava pra ele, cara. Tinha uns riscos, mas tava original. Vendi por 17,5, cara. Cliquei, mesmo dia, vendeu. O cara veio de São Paulo, eu buscava. E aí, você assustou quando você vendeu ele? Cara, eu vendi muito rápido. Não esperava que ia sair tão rápido, né? E o carro simples, né? Não tem painel do Satellite, banco de recado. Tive simplesinho. Só que tava bem montado o carro. E a pintura bem original, né? A estrutura do carro. Praticamente ele só não tinha os borrachão, né? De GTS, né? Mas a lata em cima, né? Tava inteiro, né? Tava, velho. Aí, cara... Deu uma dor no coração. Ficou emocionado daí. Olha que cairinho foi. Aí, eu falei, vou catar um jetão. Catar um jetão pra... Sai dessa vida de quadradeira. Sai dessa vida de quadradeira e parar de mexer com o carro. Não, fica assustado. O carro é um jetão confortável. Anda legal, 200 e pouco cavalo, né? Inclusive, tá com o senhor aí, né? Agora, o jetão. É, quando eu vi o carro, eu fiquei doido, hein? É doido quando eu vi o carro. Eu acho muito legal, né? Carro turbo, né? Que nem golzeira, saveleira. Só que, na verdade, eu tenho preguiça de mexer. Então, eu quero pegar um carro já pronto e ficar andando. Cadê o botão aí? Tá liso, chave. Abra lá. Vamos dar um rolezinho aqui, ó. Saveira aqui, ó. Quando me vendeu esse carro, ele tava com as rodas originais. Onde foi a modificação que eu fiz o carro. Foram as rodas. E as bobinas vermelhas do Audi. Que todo mundo conhece, né? Tanto que seja do Audi mesmo, né? Mas... Passou com... Seção que três mil rodadas. Agora tá com 70 e bate pra 75. Mas, roteiro não. Não tem nada de diferente. Na verdade, isso aqui é um... Uma versão Santana, até sim, né? Aqui, ó. Eu sou sem teto. Eu sou sem teto, viu, pessoal? Eu moro na rua. Eu sou sem teto. Eu sou sem teto. Eu sou sem teto. Flá, eu sou minguin' cometa. Não se querem com o meu amigo Não se querem com isso Eu não sei que isso Quem tá comigo E tá fazendo uma coisa Não tem um bautão E não tem um bautão Eu não sei Que um bautão A garrafa Que tem um bautão O que tem a minha cara O que tem que fazer O que tem que fazer Eu não sei Vai te fazer O que tem um bautão Que tudo vai ser Mas lua Eles desvalorizam pra caramba Esse cara E esse aqui, ó, só valorizinho A valorização começa a ficar estátua no mercado Principalmente a G3, mano É um dos carros mais bonito que tem da Vox Tanto painel aí, como a parte externa do carro Mostra o caralho de máscara migra aqui, ó Ó, fica a mala aqui de tirar essa parte aqui Pra aparecer um interdito Tá vendo? Fazer pouca coisa aqui, mano E vamos colocar pra rodar estátua aqui, hein A live is for my baby Never did you tell me that Life in a game Maybe if you told me this Shit might could change But now, I'm just racing up this time Tryna survive